Meu amigo, que beleza! E que título é esse, cara? Arrogância e ostentação do Malmsteen. Calma, antes de mais nada, deixa eu explicar uma coisa. Eu sou muito fã do cara. Então, se tu tá esperando polêmica, vai ter um pouco. Roda a vinheta! De um tudo! Antes de tudo, cara, o Malmsteen, ele é um dos caras que mudou a história do rock e da guitarra. O cara, assim, eu sou muito fã, eu adoro o jeito que ele toca. Até hoje eu acho incrível a técnica, a musicalidade, eu acho o cara musical demais. Porém, muita gente diz que ele, o pessoal que tocou com ele, diz que assim, o cara é meio complicado de lidar. Por exemplo, ele acha que toca a bateria muito bem e muitas vezes compõe as linhas de bateria dele. das músicas dele. Ele acha que toca bem, né? Como? Dá pra ver. Aaaaaaah! Dores de cabeça na hora de tocar o teu arpejo? Palheta travando? Nariz escorrendo? Não consegue controlar o sweep picking? Seus problemas acabaram. Sweep viking, sem contraindicações. Sweep viking, não aceite o genérico. No caso de suspeita de falta de coordenação motora, seu professor de guitarra, Marcos de Rosa, deverá ser consultado. Vamos falar a verdade, cara? Ele toca a bateria tão bem quanto ele toca a cello, né? Porém, ele tocando baixo é muito legal. Claro, eu sou guitarrista, né cara? Então, assim, eu vejo um guitarrista tocando baixo. Eu acho demais. Curto pra caramba. É um monstro, essa parte. E esse lance dessa excentricidade, dessa coisa, dessa arrogância, vem de algumas atitudes. Como, por exemplo, olha o jeito que ele negociou pra comprar essa guitarra e olha o que ele fez com a guitarra. Cuida o vídeo, cara, olha o finalzinho desse vídeo, que massa. Vou ... Vou ... Vai ... O que é isso? O que é isso? Muito bom! Muito obrigado! Tchau! 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 E o Malmsteen com as Ferrari dele, cara. O que que é isso? E o Malmsteen Tocando confortavelmente um violãozinho na piscina Tocando confortavelmente um violãozinho na piscina Ele tocando com uma Gibson 335 que eu nunca tinha visto isso antes Tocando confortavelmente um violãozinho na piscina Tocando confortavelmente um violãozinho na piscina E ele tocando, gravando no seu estúdio Que tá, tu vê o estúdio, não é um grande estúdio Mas é em casa, tá entendendo? Esse estúdio que tu vai ver agora é na casa dele E aí 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 E olha ele chegando pra gravar E assim Todo mundo acha que o Malmsteen é um cara Malvadão e tal Mas ele tem o seu lado suave Seu lado gentil Olha só Ele até toca sítara Mas o fato cara É que assim O Malmsteen é uma figura legendária Um guitarrista icônico E ele cara Ele não pode ser um cara tão malvado E tão egocêntrico Arrogante Não sei o que Se o cara tem até As manhas de tocar na rua O cara vai lá e toca no meio da rua pra galera O cara vai lá e toca no meio da rua E assim ele até toca a música de outros grandes guitarristas Dos seus shows Como por exemplo Esse trechinho Tocando uma música do áudio meola O cara vai lá e toca no meio da rua E nesse vídeo aqui Ele explica Por que ele curte tanto Tocar com uma guitarra extrato E olha ali Já citando as influências Do Hendrix e do Rich Blackmore Bem, originalmente A razão que eu realmente gostava É porque eles parecem tão bom E eu sempre amava a forma de que a forma de que a guitarra E é um E é um Muito bom A guitarra funcionar Com a tremolo bar E três pick-ups E, you know E, originalmente, eu comecei a tocar Porque Blackmore e Hendrix E, agora, tem uma parte do meu corpo Como, você sabe É perfeito E não tem uma guitarra que tem Como, como, as contou as coisas Ok, tem copias Tem copias Que tem a mesma coisa Mas, esse é o original E, no final das contas, cara Ele é tão gente boa Que ele até Tem um espírito natalino, cara Olha ali Malmsteen tocando Jingle Bells, cara Olha que massa Então é isso, cara O Malmsteen não é arrogante Ou se é, cara São alguns momentos Mas o fato é que ele é um cara divertido Engraçado pra caramba E eu sou muito fã É isso aí Espero que você tenha curtido o vídeo Valeu E até o próximo E até o próximo E até o próximo